Olá galera, no episódio de hoje nós vamos... Olha que legal isso aqui, eu tô comendo isso gente, é lá daquele mod do Natura, aí ó, não precisa arrancar como trigo, é só pegar, depois ele cresce de novo sem precisar plantar, e daqui dá pra fazer pão, é os pães que eu tô comendo, parece trigo, mas não é trigo, é Berkeley. Bom, no episódio de hoje nós vamos... Ah, vamos fazer a mineração automática do RF2, muito da hora, né? É, vamos lá então, o que a gente vai precisar primeiro? A gente vai precisar do Co-Generator, esse aqui, o Co-Generator é o que vai fazer funcionar, é o que vai dar energia para a nossa mineradora automática, tá? Então tá aqui, eu já fiz o Co-Generator, é facinho de fazer, né? Ainda mais se eu tenho o J aqui. Bom, depois a gente vai precisar, então agora a gente já tem o Co-Generator, a gente vai precisar de um armazenador de energia, tá? Que chama Simple, simples, Simple, Simple Cell, Esse aqui, ó, Simple Power, é Simple Power Cell, eu acho. Isso, esse aqui, ó, tá? Pra que que ele serve esse aqui? Esse aqui já tá parecendo um pouco mais difícil de fazer, né? Então vamos aqui no nosso item, clica em cima, clica no mais, eu já preparei os itens, tá? O Dima é meio caro, eu já fiz os blocos de Redstone, então são nove Redstones assim, né? Aí, ó, tá vendo? Simple Power Cell. Isso aqui, a energia daqui do Co-Generator, que é o gerador de, de, com carvão, vai dar energia pra, pra essa célula, que vai estocar energia pra funcionar quem? O Builder. O Builder, ele constrói coisas automático e também cava, né? Então esse aqui, o Builder, ele não só cava, como ele constrói coisas automáticas. Então, ó lá, eu também já preparei os Brick, né? Ó como que faz os Brick aqui, tá vendo? Tá? O Jay explica tudinho, né? Como faz os Brick. Ah, esse Frame aqui é sempre o mesmo modelo do RF2, lembra que a gente já fiz vários, tá? E vamos lá, usar o Builder, tá? Fizemos o Builder, e a última parte que falta, aqui eu fiz já um, 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 uma piquex de diamante e uma pá de diamante, uma picareta de diamante, mas por quê? Porque a gente vai precisar, não sei de qual o nome, mas é esses aqui, ó, isso que a gente vai precisar, Shape Card, tá? E como que faz esse Shape Card? A gente vai precisar desse negócio aqui, ó, Shape Card, tá? É um cartãozinho aqui, ó, também, a gente já, já tem o Shape Card aqui, tá? Ele é feito com papel, e nesse Shape Card a gente vai querer fazer o quê? Shape Query, Query é tipo, é, tipo uma caverna de mineração, né? Tipo uma coisa de mineração, então a gente vai precisar desse aqui, ó, negócio de mineração, tá vendo? E ele, que chama Shape Query, é um card, né, que vai dentro da máquina, um cartão que vai dentro da máquina, e ele vai, ó, ele vai precisar de uma picareta e uma pá de diamante, mas tem que ser novinha, não pode ser gasta, senão não funciona, tá? E aqui, ixi, só falta vir um bicho agora. Nossa! Tá pronta aqui a nossa Power Cell, vamos pegar uns carvão, eu vou lá pegar uns carvão e já vou montar o esqueminha aqui e ensinar vocês como que usa agora essa máquina, já temos os quatro, as quatro coisas necessárias para ela funcionar, agora vamos montar a máquina em algum lugar e fazer mineração automática, eu já volto com vocês, tá bom? Bom, qual a ideia agora? Vamos usar a mineração automática, primeiro para limpar essa área e deixar tudo reto aqui, ó, né, então eu vou colocar, é, o Builder, é, que é o equipamento aqui, ele que faz a, mineração, vamos colocar ali, sei lá, por aqui, mais ou menos, ele vai minerar essa área, é, daí a gente vai, ele vai precisar do Power Cell, né, para carregar, aqui, a gente vai precisar de um equipamento para configurar ele, então eu vou lá pegar o equipamento, já volto, ficou faltando equipamento, fazer de novo. Então, vamos lá fazer o teste com a mineração automática, primeiro eu vou precisar de uma, de um equipamento aqui, é o Ranch, mais um Ranch, de novo Ranch, vamos ver, esse aqui, ó, clica aqui, vamos fazer automático, isso, vamos, eu já vou mostrar o que a gente precisa, esse é o Ranch, é o, é, do RF Tool, o outro é do Industrial Craft, o RF Tool você pode quebrar as coisas com a picareta que não acontece nada, o Industrial Craft quebra equipamento se fizer com a picareta, ou tem uma probabilidade de quebrar. Agora, primeiro, vamos colocar aqui o, o nosso, a nossa célula de carregar, é, e vamos, vamos mostrar como funciona essa Ranch, como funciona essa ferramenta, se eu clicar aqui, ó, vai estar azul, vermelho ou nada, vermelho sai energia, então aqui, vou criar azul que entra energia, entra energia da onde? Do Coal Generator, do gerador de carvão, a gente coloca ele aqui, vamos ver se está funcionando, coloca, eu já, eu peguei uns carvãozinhos, vou colocar uns carvão aqui, a energia aqui não está subindo, por que que não está subindo? Porque ela está subindo aqui, ó, está funcionando, está carregando aqui, então vamos deixar, aqui é tipo uma pilha, né, e aqui a gente vai colocar de vermelho por quê? Porque a gente vai querer que, vermelho, vermelho, isso, porque a gente vai querer que saia no Builder, que é o equipamento que vai minerar. Primeiramente, eu quero ver se eu consigo tirar toda essa terra daqui, está vendo? Para deixar tudo reto, né, então o que que eu vou fazer, ó, eu vou pegar isso aqui, o Shape Card, a gente coloca ele, clica com o lado direito aqui, para ver a dimensão, né, vai ser um box, né, um cubo, sólido, vai mirar o que está dentro também, e a dimensão, vamos ver a dimensão, vamos colocar uma dimensão aqui de, testar, 10, por aqui, 10, e de profundidade, 5, sim, vamos testar aqui, a gente coloca aqui dentro, e aqui dá para a gente, vamos ver se a gente consegue enxergar, deixa eu só dar uma dormidinha, eita, está à noite ainda, vai, vai, quero dormir, ó, vamos ver, dorme, 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 Pronto, agora é melhor trabalhar durante o dia, acordar cedo, e vambora, agora vamos ver se a gente consegue enxergar, ai, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, isso pode acontecer, ah, tem que quebrar, ó, está vendo, isso aqui é a marcação, olha que susto, quase que eu morro, estou no Rádio Core, né, gente, se eu morrer aqui já era, essa marcação aqui, ó, vou tirar isso, vou apagar isso, vai mostrar onde que vai minerar, quando eu estou em cima, ele me causa dano, então eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui, essa, vou clicar assim, ó, aí, agora eu acho que ele vai crescer para lá, isso aqui, vamos testar, vamos ver, aqui, para ver a, aí, para ver a view, está vendo, ó, como que está indo, está indo bem, ó, olha que legal, é isso que a gente quer, mais ou menos, ele vai começar a área toda, só que agora a gente vai ter que aumentar um pouco a largura dele, ó, para ele vir para cá e a profundidade, então vamos aumentar, é, a altura está muito alta, não precisa de tão alto, né, Ah, a altura está bom, então vamos lá, vamos aumentar a profundidade dele, tira, né, vamos, vamos, clica com o botão direito, vamos aumentar aqui 10, vamos botar 18, e aqui vamos botar 18, agora vamos testar de novo, o tamanho para ver se vai, vamos, vamos colocar de assim, vamos ver, agora ele vai estar, olha lá, ele está chegando aqui, parece que ele vai, ou, está quase bom, se a gente colocar 20, ele come tudo ali, ó, tenta colocar um 20, e assim, ó, assim, está bom, mas assim, está bom, então vamos lá, vamos colocar um 20, agora que a gente já ajustou a área que vai ser minerada, a gente vai só ligar, ah, precisa de uma alavanca para ligar, vamos fazer uma alavanca, vamos lá fazer uma alavanca, Ah, precisa de um baú, nossa, lembrei, precisa de um baú para guardar o que a gente pegar, né, sem baú não funciona, já tem um baú feito aqui, ó, sem baú não funciona, então vamos pegar um baú, pronto, fechou, agora a gente põe o baú aqui em cima, e aqui a gente coloca a alavanca, vamos ver se funciona, clica com shift, aperta o shift para pôr a alavanca, senão não vai, e vamos ligar, tá indo, olha lá, olha lá, tá minerando, tá vendo, só que a nossa energia, vamos ver se vai dar, tá acabando já, a nossa energia acabou, tá vendo, agora ele vai bem devagarinho, porque a nossa energia acabou, já já a gente volta aqui, deu uma paradinha aqui, eu acho que para funcionar melhor, tem que fazer o clearing, assim ó, com, agora acho que vai, é, minerar melhor, deixa eu ver como que está o, aqui né, para a gente ver, vamos ver, vamos ver se vai, agora sim ó, ô, agora tá indo bem, beleza, ó, era o clearing que precisava, tá, vamos ver onde, onde falta, assim, vamos subir um pouco a altura, e vai acabar a bateria aqui, vai acabar o carvão, tá, vamos só, vamos ver aqui ó, ele começa no 1, vamos fazer até o 5, começa no 1, vai até o 5, acho que agora pega tudo, vamos ver, acabou a bateria, mas foi bem, hein, e olha lá, pronto gente, funcionou, agora o que eu vou fazer, eu vou fazer uma marcação, e uma marcação para fazer uma mob trap, então no próximo episódio a gente vai usar a mineração automática para fazer uma mob trap, então, até lá gente, e um abraço, e fiquem bem, tchau.